E aí galera, estamos aqui em Miami, a gente chegou ontem e hoje a gente está saindo para tomar um café da manhã E já estamos a caminho, vou mostrar para vocês um pouquinho dos nossos dias por aqui E mostrar um pouco de como que é aqui em Miami, de como que é a região de Patinador Dale E depois a gente vai para Califórnia, então acompanha a gente aí Agora a gente acabou de parar o carro aqui, que acaba sendo uma tarefa difícil até descobrir onde que pode parar, onde que não pode E achar um estacionamento público, a gente achou agora uma vaga aqui na avenida E aí é só vir aqui, onde o Rodrigo está e colocar, você coloca os dados do carro Coloca a placa, o tempo que você vai ficar e dá para pagar tanto em dinheiro como em cartão de crédito Chegamos aqui, a gente escolheu para tomar o nosso café da manhã hoje Esse daqui é um meio, é um tipo um wrap, uma massa low carb E o Rodrigo também parece muito bom, tem ovo, tem branco, tem um monte de coisa E o cara que escolheu, olha que bonitinho, olha o tanto de coisa que ele tem no ovo O cardápio Tudo aqui na parede ali é o cardápio dele É difícil escolher, tem muitas opções, a gente ficou aqui um tempão até decidir que a gente ia pegar E aqui chama, esse lugarzinho chama Taste Bakery Café E fica na Alton Road, na Alton Road, número 900 Fica a dica aí para vocês e irem aqui da próxima vez que a gente vai dentro de Miami Acabamos de chegar aqui num parque que fica em South Beach Chama South Point Miami E é um parque aqui para a gente caminhar, para ver, tem uma praia bem bonita também Então vamos lá que a gente também não conhece Vamos conhecer lá com a gente, então, se embora Vamos lá Já vou de achar o pier aqui, tem um pier, e acho que eu tinha falado no errado o nome do parque, é South Point Park, não South Point Beach. E a gente achou também a praia que é a nossa esquerda aqui, e depois a gente vai lá também. Olha esse mar, muito azulzinho, lindo, lindo. O pôr do sol aqui, que deve ser coisa boa de se ver, né? Mas acho que hoje a tarde a gente já tem um lugar pra ver o pôr do sol, então a gente vai conhecer uma outra parte aqui, ó, a praia. Até que tem um pouco de gente na areia, mas na água mesmo, quase ninguém, porque tá sol, no sol tá quente, mas o vento tá gelado. Agora a gente tá aqui na Lincoln Road, a gente vai dar uma voltinha aqui, vamos ver se a gente vai comer por aqui, ou se a gente vai deixar pra comer depois no outro restaurante que eu vi. Mas de qualquer forma a gente vai dar uma volta aqui, porque é muito legal de andar aqui. É um calçadão, assim, cheio de loja, cheio de restaurante, de barzinho, então é bem bacana pra vir tanto à tarde, caminhar à noite também, fica super bacana. Ontem a gente veio à noite, só que a gente tava cansado da viagem, a gente quis voltar pra conhecer de dia. Então vamos lá dar uma olhada como é que é. Tchau. 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 E esse é o pôr do sol em Cabiscan. Ficou um pouquinho longe de Miami Beach, que a gente pegou um trânsito e quase perdeu o pôr do sol, mas aqui estamos nós, chegamos a Paypal. Coisa mais linda. Tchau. 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 Tchau.